Fala galera do Terceiro no Mar, eu me chamo Cris Deli Eu me chamo Eduard, se você é um boninha, deixa seu rio aí Puxa a vinheta! Bem pessoal, eu vou começar fazendo a questão 21 E ela diz o seguinte Ela pede pra gente calcular a distância entre o ponto P, 4 e 6 E o centro da circunferência de equação X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2X Vem 4Y ao menos 3, que vai ser igual a zero Pra gente Pra gente achar a distância, que vai ser o mesmo raio A gente vai usar, a gente vai fazer através da distância Entre dois pontos, no caso a distância de C a P Que vai ser Vai ser, no caso aqui é R R vai ser igual a distância de C a P Que vai ser raiz A raiz quadrada de 4, que é o ponto P A vicissa do ponto P no caso Menos Menos, aqui vai ser menos 1 Por que vai ser menos 1? Porque a gente vai Dividir esses dois A gente vai A gente vai Fazer a divisão Com esse número E com esse aqui Com a da vicissa E da ordenada, no caso A gente vai dividir ambos Por dois Pelo dois Então vai ficar Dois sobre dois E quatro sobre dois Eu não vou ficar Explicando isso Porque a gente já viu isso aqui Na aula do Avonim E eu tenho certeza Que vocês já aprenderam Então, dois sobre dois Vai ser um Que está aqui já no caso Aí vai ser mais 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 A ordenada do ponto P Que é seis Menos A ordenada do centro Que vai ser Quatro sobre dois Quatro sobre dois É dois Então Menos dois Aqui vai ficar Raiz quadrada Quatro menos Quatro menos Um vai ser três Aqui é o quadrado Aqui quatro menos um Vai ser três Três ao quadrado Vai ser nove Mais Vai ser nove Mais Seis menos dois Vai ser quatro Quatro ao quadrado Dezesseis Nove mais dezesseis Nove mais dezesseis Que vai Vai ficar Vinte e cinco Esse vinte e cinco Mais Quadrada de vinte e cinco Vai ser cinco Então Essa é a distância Do Do ponto P Até o centro Da circunferência Bem gente Agora eu vou fazer O gráfico aqui Da É Da 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 Trave Como é que Tu Coisa aqui Aqui a gente vai ter O centro O centro vai ser Um e dois Um pra abcissa É pra abcissa mesmo E dois pra ordenada E o ponto P vai ser Quatro e seis Vai ser Quatro pra abcissa E seis pra ordenada Então vai ficar Então vai ficar Mais ou menos assim Agora eu vou fazer Essa parte Aqui a gente tem a circunferência E essa E essa Essa retinha aqui Ela vai ser No caso A distância Entre o centro Da circunferência E o ponto E o ponto P Que no caso Vai ser o raio Que vai medir Bem pessoal Essa foi a questão Vinte e um Espero que vocês Estão aprendendo alguma coisa Bom pessoal Vamos fazer a questão Número vinte e nove Da página Sete e dois Determine o perímetro Do quadrado Escrito na circunferência De equação Temos aqui A equação X menos Um elevado ao quadrado Mais Y menos Três Elevado ao quadrado Elevado a trinta e dois Aqui temos a circunferência Dentro da circunferência Tem um quadrado Que é o perímetro O perímetro mede Quatro lados do quadrado Aqui tem a diagonal Que é dois lados Do quadrado Vamos só escrever Dois Vezes A raiz de trinta e dois Elevado ao quadrado Que é igual L ao quadrado Mais L ao quadrado É dois vezes dois Dá quatro Quatro vezes Tenta e dois Cento e vinte e oito Cento e vinte e oito Vou cortar a raizinha aqui Cento e vinte e oito L mais L ao quadrado L ao quadrado Mais L ao quadrado É igual a dois L Ao quadrado L ao quadrado Que é igual Cento e vinte e oito Ao dois Vem pra cá Como divisão Sobre vinte e dois Sobre vinte e oito Cento e vinte e oito Dividido por dois Dá sessenta e quatro Aí eu coloco Vou pra cá agora Sessenta e quatro L Não vou colocar L ao quadrado Eu vou transformar Em raiz Que é igual A raiz É sessenta e quatro L é igual A raiz sessenta e quatro É oito Pronto E agora eu vou começar a descobrir O lado Do quadrado Que é oito Vou pôr o perigo Que é os quatro lados do quadrado Que é igual L Vezes quatro P P que é igual O substituto L pelo lado que eu tinha encontrado Que foi o oito Vezes quatro Que é igual Que é igual A tri de dois Bom pessoal Essa foi a minha questão vinte e nove Se você não entendeu A gente vai procurar Explicar pra vocês Na sala E foi esse o nosso trabalho De matemática E foi esse o nosso trabalho